É o árvore, é a talê Viana, Kazenga, Prenda, Rocha, Ilha, Rangel Bairro Azul, Coreia, Projeto Rua do Moçambique, bairro popular E todas as bandas que eu esqueci de falar E tem o meu ir lá Sarvit, minha cruz, vocês tão... Comigo! Se gritam, gritam comigo Gueto da samba, minha banda, comigo Tambais no quilamba, comigo Mô, niggas, venda, like, fico e comigo Família, sei que ela é comigo Dilo é bota a partir do escomido Probrado, encontra-se tu comigo Toda amassar o duplapo comigo Abusos passaram da conta Nós da Melaia, não faças de conta As cenas que se passam na minha banda Mô mano, só quem tem bom senso te conto People tá contando quem são os fracos Como quem bombou no senso populacional O people te conta Esses we só contam história Migas também contam história Toca a pose a cada história Conto notas, anota Só mexer com capital Sem precisar prestar contas Ao tribunal de costas Paixinhas morenas, negras, atoloras Descem total, lá estão com voz a todas ouro Oi moiboso ouvindo música altas horas Quem metágua no nosso plano evapora CBR a produtora Sem falado nas minhas costas To na sua fuça Abdel e da boleta e fala agora Vão dizer que antes de gravar eu fumei Sabem de onde a inspiração vem Vem das vivências que colhe eu firmei Eu sou o carisma que compovo um item E apelo os meus que o abumbo como escravo Mas acabo me sentindo como um rei Antes estico um dos meus Faço o truque a estralha fez ao Timor-Leste E nem sei porque te falo isso Se sei que nem a história do Timor-Leste Dizem que as minhas dicas são golpo baixo Mas quem escreve alguém é o peste Meu nome vai se solidificar no rap escrevi Dos antipassados fazem pintura rupestre Esqueçam sida eu sou a nova peste Quem sou pra meter este corvence Dormes em Luanda Brothers em Budapest Figri tu gritam comigo Gueto da samba minha banda comigo Tambaz no quilamba comigo Mônigas venda lifefif comigo Família em sequela é comigo Dilo é boas a partir do escomido No brado em quadra tu comigo Tu as amassar o do club comigo Baixinhas e altas comigo Florenas e negras comigo Mano nem sorte sem o Deus comigo Desde as cinco mil comigo Pupos e falsos comigo O nome é Avent Podemos ter tudo o que começa Fala letra A Menos amigo Figri tu gritam comigo Gueto da samba minha banda comigo Tambaz no quilamba comigo Mônigas venda lifefif comigo Família em sequela é comigo Dilo é boas a partir do escomido No brado em quadra tu comigo Tu as amassar o do club comigo Vamos vivendo tor Na estrada direta da samba Mil das venda o prende Vamos como prende uma dança de samba Tobô e rabuda tipo soquimbanda Ela veio do Benzig É que Benzig ainda não viu nada Já gostou da banda Riu-me cada vez que ela anda Uma bunda batendo na outra Parece que o rabo dela bate palma É engraçado o curso Estamos na rua da pau Hang de pleia na veia E uma morena De olhos rajados como chinesa Pousados no calçadão da Coreia Ela disse assim no Então a levo pro sul O nome dela é Ana Joyce Não sei só sei que ela ligou Não dá-me e disse a ela Ela é melhor do que tu Só se vende felicidade a ela É coisa cheia com lágrimas Tipo o som do Mayaku Arvença repá Strong Massage Quem fez o beat O Strong Massage Dizeram-me que querem juntar Fatato Contar na defensiva Então é o ataco Sabe por que que ninguém mais Sou Vicente Peguei no teus fãs Fortaleza o desenho Tato praticamente E faça igual o nome da forma Ela é spam Não brinca comigo Comigo Podemos ter tudo que começa com a letra A Menos amigos Os figos gritam comigo Vietos da samba Minha banda comigo Lambas no quilamba comigo Mônica Zenda Lá estipe comigo Família em sequela é comigo Dilebos a partir do iscomi No brado em casa tu comigo Tua da maçao do club comigo Comigo Consciente na casa Pinto Egos Orivaldo e Mortal Sustuado de um filho Dani Nelto B2 Gapiga O puto Lão Silvano Toy Rui Junior Frank Tukaz Lufo Bang Real Obrigado por estarem comigo